Quando triste estou, a meu lado estás, com suas mãos a me aconchegar. Ele diz a mim, vem meu filho, te amei, no calvário te comprei. Se na vida eu quiser me afastar de ti, eu me achego a ti, Senhor. O meu ser vem moldar e me transformar, faz-me um vaso novo, Senhor. Quando triste estou, a meu lado estás, com suas mãos a me aconchegar. Ele diz a mim, vem meu filho, te amei, no calvário te comprei. Amém. 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 Amém.